Então vamos começar nossos estudos com o primeiro tipo de meteorísticas, que são as redes neurais artificiais. Então essas redes neurais, elas basicamente imitam o cérebro humano e elas imitam a capacidade de você adquirir e armazenar conhecimento para realizar uma determinada tarefa. E isso é feito com os elementos básicos, que são os neurônios e suas ligações. Então basicamente vai funcionar assim, na camada de entrada você tem as informações, elas ativam as ligações entre os neurônios, dessa camada para a próxima camada. E depois de forma paralela, esses neurônios da camada ativa passam para o seguinte, até chegar na camada de saída, onde nós temos as respostas da rede neural. Então basicamente essa é a forma de trabalhar com uma rede neural artificial. Então você pode treinar várias vezes essa rede até que a resposta desejada seja satisfeita. Então aqui nós temos alguns sinônimos das redes neurais ou sistemas de redes neurais e assim sucessivamente. O histórico das redes neurais tem basicamente os paradigmas básicos de simbolismo e conexionismo das redes. O perceptron é o primeiro tipo de rede neural que nós vamos ver. Ela tem uma camada de pesos ajustáveis. Ela teve um descrédito a partir do final da década de 60. Por causa da linearidade, elas eram todas lineares e não funcionavam para classificações não lineares. Em 1974 nós temos as bases para o algoritmo backpropagation que a gente usa até hoje. E o impulso a partir dos anos 80. A partir da rede de Hopfield para fazer o problema do caixeiro viajante. Ou a partir de 86 com o backpropagation mais formalizado. Então essa é basicamente a história das redes neurais que são usadas até hoje de uma forma bastante ativa. As etapas de um projeto são basicamente as seguintes. A gente define o problema, escolhe as informações, obtém os dados, faz a criação do arquivo da rede. O treinamento da rede é feito em seguida. Os testes dos dados da rede. Geralmente a gente faz esses testes com dados que não foram apresentados no treinamento. Então a gente cria geralmente dois conjuntos. Conjunto de treinamento e conjunto de testes. E depois faz a adaptação para o problema definido. Então algumas razões para você usar uma rede neural. Ela funciona de forma paralela. Ela tem a capacidade de adaptação. A memória fica distribuída entre as suas camadas. Ela tem uma capacidade de generalização. Fácil construção também. E o desempenho vai depender também da qualidade do pré-tratamento que você faz dos dados. Então essas são algumas razões para você usar as redes neurais. E aqui nós temos uma lista bem extensa de todos os problemas basicamente que a gente pode encontrar na literatura para fazer aplicação de redes neurais. Então por exemplo, previsão e modelagem, auxílio de decisão, programas de detecção de fraudes com cartões e assim sucessivamente. Então aqui você tem essa lista bem completa. Então a relevância matemática. A gente tem que a álgebra linear, análise, estatística, otimização, física, geometria são usados para desenvolver e propor algoritmos. A estatística é usada para você investigar a aplicabilidade, avaliar os algoritmos também. E a álgebra linear ou análise funcional são usadas para você investigar as propriedades teóricas das redes neurais. Então aqui está um gráfico mais ou menos com as técnicas que foram aparecendo durante os anos das redes neurais. Os elementos da rede são os pesos, que são as conexões entre os neurônios, a operação binária que faz a entrada com as conexões, a regra de agregação que faz essas combinações com os pesos ponderados e as conexões sinápticas da rede. Nós temos uma função de ativação que faz a não linearidade do modelo. Você pode confinar a saída do neurônio no intervalo também com essa função. A topologia organizada, onde a gente faz o projeto da rede para determinados problemas. Você faz a arquitetura da rede para resolver esses problemas. E a aprendizagem é o processo que vai modificando os pesos de acordo com os treinamentos que você vai fazendo para a rede a cada iteração. Então aqui nós temos as entradas, que são os dendritos da rede. O corpo celular faz a soma ponderada das entradas. Então nesse neurônio chegam as ligações aqui. Então você faz uma soma ponderada para depois aplicar uma função não linear nessa soma ponderada com os pesos dos neurônios que você tem ali ligados a esse neurônio. E o axiônio vai fazer a distribuição entre esses neurônios da sua rede. Então aqui está o primeiro processador, que foi considerado a primeira rede neural de 1943. Então aqui nós temos as entradas, N entradas. Aqui são os pesos dessa entrada. Para esse somador, que é esse neurônio que vai acumular todos os pesos que chegam até ele. A gente tem a aplicação do bias em redes neurais, que é um peso independente. Ele não tem ligação com as variáveis de entrada. Depois você tem aqui o y asterisco, que seria você fazer a soma dos pesos ponderados que chegam nesse neurônio. Aplicando a função de ativação, que a gente pode chamar de Φ, a função Φ neste y asterisco vai produzir a saída que a gente pode usar a nomenclatura como yk. Então essa é a saída k dessa rede neural com N entradas. Então a equação fica dessa forma, a gente faz o somatório dos w e k vezes os Φ aqui, com i variando de 1 até n, mais o bias desse neurônio, k. Geralmente a gente usa para essa rede mais simples a função sinal. A função sinal vai te dar um valor 1 se o valor do y asterisco for maior ou igual que zero, e menos 1 se for y asterisco menor que zero. É mais ou menos como se fosse sim ou não. Então chove ou não chove, então essa é uma rede bem simples para tomar uma decisão bem tranquila de se resolver. Então o papel do bias basicamente é ter um termo independente aqui. Então você tem todos os pesos ligados às variáveis de entrada. Então essas variáveis de entrada, de acordo com o teu conjunto de treinamento, vão sempre ser modificadas. E o bias, ele não tem as ligações com esses neurônios de entrada. Então ele é mais ou menos como se fosse um termo independente. Ele tem a notação mais usada que é θ, mas algumas referências pode usar como B ou W0 também, o peso zero como o bias. Então a gente vai começar a ver as redes pró-alimentadas. Essas redes são usadas bastante para classificações e aproximações de funções. As mais citadas na literatura são o Perceptron, o MLP, que é Multilayer Perceptron, o RBF, que é a rede neural com bases radiais, e o SVM, que é o Support Vector Machine. Então essas aqui são as chamadas redes pró-alimentadas. Então se você faz um treinamento pontual aqui, geralmente a rede pode aproximar bem aqui. Digamos que essa função aqui preta seja a função que você quer aproximar. Então quanto mais informações você tiver na rede, melhor vai ser o ajuste dessa função. Então se você só treina nesses pontos em verde, você corre o risco de ter uma função bem fora do ajuste ideal. Então por isso que quanto mais informações, melhor é a performance da rede. Então quanto mais nós de entrada você tiver, mais informações, melhor vai ser o teu resultado.